Galera, eu vou mostrar aqui os segredos pra vocês que tem aqui no Brookhaven E eu descobri qual vai ser a próxima atualização Fui para lugares secretos E ainda testei vários bugs com os inscritos E ainda consegui virar prêmio no Brookhaven E olha, a galera tá segurando várias placas Feliz Natal a todos galera É isso mesmo, Feliz Natal pra vocês Mesmo que o Natal já tenha passado E olha, deixa o like e se inscreva no canal E seja membro que nem a galera tá falando E ó, segue no Instagram e deixa like no vídeo e coração É isso gente, não esqueçam de comentar Pra quem não sabe o meu Instagram E o meu Roblox é arroba meloblox E aí vocês vão poder gravar comigo Inclusive se quiserem ter a minha amizade galera É só virar membro aí do canal Enfim, vamos testar aqui os segredos Porque eu quero mostrar eles pra vocês Primeiro galera, eu vou mostrar pra vocês Como que a gente consegue ir para um lugar Totalmente inundado E vocês já vão entender como É só a gente vir aqui no hospital, vir nessa parte aqui de raio-x E atrás do quadro vai ter um lugar secreto E olha, debaixo dessa mesa Vai ter um botão azul E olha só, a gente consegue ser teleportado Para outro lugar Mas espera cara, tem muita gente aqui Eu não tô nem conseguindo apertar Socorro! Boa, consegui apertar Olha só pra onde eu vim pessoal Eu vim pra essa piscina secreta E olha só cara, a galera tá conseguindo chegar aqui E quando a gente vem aqui pra essa última cadeira Tem um botão azul embaixo também E olha só, a gente simplesmente veio para o IAT Que loucura! Cara, eu gostei muito disso Agora gente, eu vou mostrar pra vocês qual é a próxima atualização do Brook Heavy Porque cara, eu acho que eu já descobri Vocês sabem que a gente já tá no Natal E como de costume, o Brook Heavy faz a atualização de Natal E depois é de Ano Novo E cara, eles sempre colocam um letreiro gigante aqui Escrito 2023, 2022, 2024 e coisas do tipo Cara, então eu acho que vai estar escrito Feliz Ano Novo em inglês E que isso cara, tem um cara girando no balanço Mas enfim, acho que vai estar escrito um letreiro bem grande Escrito em 2024 E vai estar a noite, provavelmente, muitos momentos do jogo Eu acho que no Ano Novo vai ficar exatamente meia noite Eu não posso garantir isso E eu acho que a maioria dos servidores, cara A galera vai colocar luzes desse tipo aqui, cara E eu acho que eles vão personalizar tudo e tudo mais Inclusive, tem até fogos de artifício, cara Então quando bater meia noite, galera Vocês podem colocar esses fogos de artifício aqui Olha só que loucura Aí aqui vai estar o letreiro gigante Cara, eu acho que vai ser legal Se bem que eu posso fazer uma live pra vocês Se eu não estiver muito ocupado, né Agora galera, eu quero mostrar pra vocês maneiras de virar premium Entre aspas Tem como você fingir ser premium E pra quem não sabe Cara, tem esse carro aqui Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como ele é Ele é tipo esse off-road aqui, né De uma cor mais ou menos azul Só que, cara Ele custa 799 Robux E você não quer pagar isso, né Você quer fingir ser o premium Ou ter essa Game Pass Mas isso é simples de resolver, cara É só colocar esse carro aqui E você ter que pintar ele mais ou menos da mesma cor Meio azulado E vamos tentar acertar a cor Tem que ficar um pouquinho mais escuro E, cara Eu acho que eu acertei Olha só isso São carros idênticos Só a roda que é um pouquinho diferente, galera Mas olha só isso Ele é praticamente igual E, pera O carro de verdade, ó Ele consegue virar um carro conversível Isso eu nem sabia, cara Tem como tirar o teto Infelizmente, esse não tem como Mas, cara É isso, né Dá pra você fingir que é premium dessa maneira Eu também vou mostrar outras formas Olha, gente Tem uma casa aqui no Brookhaven Que é literalmente premium Mas eu vou mostrar pra vocês Como consegui-la de graça A gente só tem que pegar aqui, né Qualquer lote aqui Olha só, galera É essa casa aqui, beleza E, cara Você pode ver Ela é premium e tal Tem aqui todos os móveis Mas vamos conseguir ela de graça E é literalmente igual Vou mostrar aqui pra vocês Essa é ela E pra gente conseguir ela de graça É só colocar essa casa aqui de construção Vem aqui, ó E colocar esse último terreno aqui Que já é a casa pronta E, cara, vocês vão conseguir a casa premium Simplesmente de graça Mas tem um problema, cara Ela não tem móveis Mas tem com você mesmo decorar Então, cara É só você decorar igual aqui, ó Dá pra colocar a mesa Dá pra colocar as decorações E tudo mais Olha só que louco É só você decorar aqui, ó Aqui fica o cofre escondido Só que muita gente não sabe disso Aí é só você vir aqui, ó E simplesmente colocar ele E, cara Tá idêntico a casa verdadeira É, é outra maneira de você fingir que tem Robux E, olha Outra maneira de você fingir que tem premium É que, cara Quando você pega aqui o carro no Brookhaven Você pode perceber que, cara Pra você colocar fogo no carro Você precisa ter a Game Pass premium Mas eu vou mostrar pra vocês que não precisa Tem como você fingir ter essa Game Pass aí de premium E aí você vai conseguir botar fogo no seu carro E, olha, cara Basicamente É só a gente vir aqui, ó E pra conseguir isso A gente tem que colocar o ID E o ID é 1911 01707 E, olha só A gente tá com a cabeça pegando fogo, cara E aí É só a gente pegar aqui o nosso carro E quando a gente andar de carro Vai parecer que tá pegando fogo E o que que acontece Se eu colocar o outro fogo também? Olha isso Ele pega mais fogo ainda E, oxe O cara entrou aqui Com o mesmo cabelo que eu também, cara Nossa Nossa Tá telagando de tantas partículas Eu acho melhor tirar esses cabelos E, cara Aparentemente Tem como A gente subir no topo da árvore, tá? Então vamos testar Será que a gente vai conseguir? A gente não precisa de uma escada Nem um saco de dormir Como vocês podem ver A árvore de natal é transparente Mas eu preciso que todo mundo coopere, cara Porque senão Não dá pra chegar lá em cima Mas primeiro Pra facilitar, cara A gente precisa subir aqui No topo do chafariz Aí vai ficar bem mais fácil pra gente Galera E olha, cara A gente já tá quase no topo da árvore Eu só preciso que alguém coloque mais uma escada E olha só, galera A gente tá quase no topo da árvore Tamo quase Eu só preciso que alguém coloque mais uma escada E olha, cara Eu cheguei aqui na estrela do Brookhaven Olha só isso Eu cheguei no topo da árvore Nem todo mundo conseguiu, infelizmente Mas quase todo mundo E, oxe O cara conseguiu bugar Ele fez a placa ficar virada pra ele Eu acho que é porque o personagem dele é todo bugado E, cara Agora Eu vou conseguir o dinheiro infinito aqui no Brookhaven Eu vou mostrar pra vocês como E olha só, galera Quando a gente vem aqui na prefeitura, cara Atrás desse pilar tem um botão verde E quando a gente aperta nele Ele libera essa escada Olha só, cara Aqui tem uma máquina de dinheiro infinito Olha Tamo milionário Cara, eu vou até fazer uma skin aqui, ó De um cara super milionário E olha, cara Fiquei rico Uau Fiquei ricão, cara Já dá pra jogar dinheiro aqui pro alto Olha só isso Tô milionário Vou espalhar esse dinheiro por toda a cidade Cara, eu fiquei careca aqui Não gostei Não gostei Vou voltar aqui ao normal E olha só, pessoal Aparentemente tem como a gente voar na borda do mapa Vamos ver Todo mundo sabe que na última atualização de Natal, cara Veio literalmente um oceano Então, a gente não consegue mais subir na borda do mapa Isso é o que muita gente pensa Mas agora eu vou provar pra vocês que tem como E olha, vamos lá, né Pra o fim do mapa Ih, pera, cara Aqui não tem ilha É, vai ter a ceia até melhor, né Eu acho E olha, cara A gente precisa de uma lancha aqui pra testar Então, cara Como não vai caber todo mundo Eu vou ter que pegar o cruzeiro E, cara Tá, cara Uma escada aqui, cara Quem fez isso? Ah, não E olha, a gente tem que ir lá pra ponta do mapa Beleza, galera E, cara Esse cruzeiro aqui é bem completo Olha, cabe todo mundo Tem cama Tem sofá Tem tudo E, olha A menina foi inventar de pular Vai ficar pra trás também Cara, todo vídeo Acabo me ferrando Porque eu fico querendo buscar as pessoas Agora, cara Quem pular já era E, olha, cara Pode ser uma lancha Um cruzeiro Qualquer coisa A gente só tem que chegar aqui, beleza Perto da borda do mapa E, agora É só a gente colocar uma escada Mas eu acho que a gente tem que chegar mais pertinho Mais ou menos Quanto mais perto da borda do mapa Galera, melhor E, olha Eu cheguei bem pertinho aqui, ó Já dá pra colocar a escada aqui em cima do barco Será que dá? É, meio que, gente Não deu Vou ter que pegar aqui a lancha desse cara emprestada Olha só, cara Alguém conseguiu colocar a escada A gente precisava da lancha pra poder colocar a escada Agora, cara É só fazer um ciclo infinito de escadas Alguém tem que colocar em cima dessa daqui E a gente vai conseguir chegar na borda do mapa dessa forma Inclusive, se a gente colocar aqui, ó Esse modo de movimento chamado clique para mover Vai ser mais fácil, cara Da gente chegar na borda do mapa E, olha Eu acho que já dá pra pular E... Uau Realmente deu Agora, cara É só selecionar lá pra trás E... Eita Caíram no void Mas, olha, cara É só caminhar aqui, ó E tem como a gente caminhar por toda a borda do mapa Olha só isso Vamos caminhar aqui infinitamente Estamos voando aqui com uma árvore de Natal E, eita Eu caí Mas, olha só Ele tá bem ali em cima voando, cara A galera toda tá conseguindo voar Olha o cara corcunda voando Ele tá segurando a placa invertida E, ó Deixa o like, hein, galera Tá escrito invertido Ele caiu aqui, cara Como assim? Ficou todo bugado Enfim E, galera Agora eu vou mostrar como ficar com a animação secreta de zumbi Cara Essa pessoa aqui vai ficar muito engraçada Sério De verdade Vamos ver Olha, gente A gente tem que vir no fliperama Abrir o editor de avatar E simplesmente sair E, olha só Eu tô aqui como zumbi E agora, cara É só deixar aqui, ó O céu verde Olha só isso Cara, eu deixei o céu verde Tá no apocalipse zumbi E, olha Teve gente que conseguiu aqui, cara Eu vou vir aqui fora E, olha Se fantasiaram aqui, ó De zumbi Eu também Porque eu vou fazer isso agora, galera Vou até colocar um rosto aqui E até uma camisa rasgada aqui, cara Eu quero também colocar uns detalhes, né Olha só isso, cara Eu fiquei um zumbi muito top Cara, só que eles estão com a cor do Hulk aqui Também vou colocar uma cor mais viva, olha Vou colocar uma cor assim, ó Tipo zumbi também Não tem uma cor parecendo Hulk Mas pode ser assim também Cara, mas fica muito engraçado, cara Deixa eu só tirar esse céu verde aqui Eu vou também trocar o meu personagem E, olha, galera Agora eu vou abrir o portal secreto do Brookhaven E vocês já vão ver como eu vou fazer isso, cara Olha, a gente precisa vir nesse lugar secreto do hospital E apertar nesse papel E, olha só Agora é só a gente vir na biblioteca Beleza Aqui fica logo ali Então vamos vir aqui, né Até a biblioteca E prontinho, cara É só pular aqui, ó Nessa estante de livros E apertar no livro vermelho E agora, cara Que a gente pegou ele É só a gente vir aqui, né Ah, que isso? Vamos atropelar Enfim, é só a gente vir aqui, cara Até o apartamento Beleza do hotel E, olha, cara Vamos pegar aqui, então, o quarto E vocês podem ver O quarto, ele não é normal Ele tá abandonado E, cara É só a gente pegar esse livro aqui embaixo E aqui vai aparecer um texto escrito This room is from the future Significa Este quarto é do futuro Então vocês tem que apertar no quarto Vem aqui atrás da cabeceira da cama E apertar aqui, ó Nesse botão secreto Vai acender uma luzinha E agora é só a gente vir até o posto Beleza, galera? Então vamos vir aqui no posto E, cara Todo mundo se perdeu aqui E, ó Depois que a gente vir aqui no posto, cara A gente precisa vir nesse lugar secreto da montanha E a gente vai virar aqui na direita, tá? A gente não vai seguir Eto, tá? Tem que vir aqui, ó Nessa parte aqui do lado direito Beleza? E, olha, cara A gente precisa pegar um martelo E, cara A gente vai começar a amarretar Isso aqui, essas tochas Tipo, amartelar mesmo Usando essa animação E as caixas vão sumindo Como se a gente estivesse quebrando elas E, cara Vocês não estão preparados Para o que vai acontecer Vai aparecer o portal secreto do Brookhaven Olha só As caixas estão sumindo E, finalmente, alguém usou uma lanterna, cara Não estava aguentando mais E, olha só isso, cara Apareceu isso Mas esse ainda não é o portal Porque o portal fica bem aqui, cara A gente precisa sair de dentro da montanha E, olha, cara A gente tem que vir aqui, ó Do lado, beleza Do poço E vai ter esse morro E, olha só, cara Vai ter um lugar secreto aqui E, uau Esse, cara É o portal do Brookhaven Tem até um botão para a gente apertar Mas ele não faz nada E quando a gente entra no portal Nada acontece Mas, cara É literalmente o portal E quando a gente pisa aqui Olha só Fica tudo escuro Fica muito bugado Cara, pouquíssima gente sabe desse segredo no Brookhaven Por isso que eu estou mostrando aqui para vocês E, galera Eu não sei se vocês sabiam Mas eu vou mostrar para vocês Como fazer um bug E vocês já vão entender como ele funciona A gente tem que vir na escola E, olha só isso, cara A gente tem que vir aqui, ó Nessa parte aqui Que está escrito Generor Que é, basicamente, o cara da limpeza, né O tiozinho da limpeza da escola E quando a gente pula por aqui Olha só A gente atravessa E vem para essas cadeiras Olha só, cara A galera conseguiu vir bem aqui Olha só que loucura Cara, eu vou até me apresentar aqui Eu preciso me apresentar para os inscritos Vou até desligar tudo aqui, ó Vou colocar na cor roxa Cara, eu pedi aqui, ó Para me apresentar E dar nota para o meu show Mas antes, cara Eu preciso preparar a minha skin E eu vou preparar a skin mais engraçada De todas aqui, cara Eu peguei uma escareca aqui E agora eu vou pegar aqui o Neymar, cara E agora, cara É só colocar aqui, ó Wolf E olha só isso, cara Estou me apresentando Oh Está todo mundo me assistindo, cara Que nota será que eles me dão? Eu acho que eles gostaram Será que eles gostaram, galera? Eles estão até rindo aqui Ah, cara O cara me deu um de 100 Falaram nota 10 mil 10 de 10 10 de 10 Eita A galera me parabenizou aqui, cara Eu acho que eu fui boa aqui Na minha performance Cara, é muito engraçado, cara Esses avatares que tem Tem até, ó Outro aqui Para eu me apresentar, cara Olha só isso daqui Olha só essa cara Dava para eu ter usado também, cara Na hora de me apresentar Isso daqui é literalmente o pau do Roblox Mas, galera Aparentemente tem como a gente desenhar aqui no Brookhaven Vamos lá Eu vou tentar desenhar aqui E vamos ver, cara Eu vou escrever aqui, ó Uma mensagem E, opa Realmente está dando Escrevi aqui, ó Uma mensagenzinha bem top Agora, ó Seja membro E até vou deixar aqui, ó Em azul, claro Olha só Seja membro, hein, galera Escrevi Pena que não fica aparente aqui, cara Mas está todo mundo testando O que realmente dá E, cara Será que tem como eu virar professor aqui no Brookhaven, cara? Vou até dar aula aqui para a galera Olha só, cara Virei o professor aqui, ó O Baldis Basic É, tem gente que nem conhece esse jogo, cara Mas tem um professor de um jogo que é bem assim E agora Eu vou dar aula Vamos ver aqui, ó Se eles conseguem adivinhar Essa questão aqui, ó Pronto 5 vezes 5 é igual a Gente, comenta aí Qual que vocês acham que é a resposta Beleza, gente? Comenta aí qual que vocês acham Falaram 10 Falaram 25 Ó, a maioria acertou, viu, galera? Então, ó Tá certo, galera Vocês acertaram 5 vezes 5 é igual a 25 Boa, boa Agora eu quero fazer outra pergunta Essa daqui Vai ser um pouco mais difícil Vai ser 50 ao quadrado Ou seja 50 vezes 50 Eita, não tá carregando aqui, hein É, não tá dando certo Tá, enfim Deixa pra lá Até falaram aqui, ó Baldis Quero colocar aqui 50 mil Tem gente que precisa prestar mais atenção na aula Tô brincando, galera Realmente acontece Eu até esqueço algumas perguntas básicas, sabe? Eu respondo errado às vezes E, cara, olha só Tem como a gente voar muito alto E colocar um veículo aqui E o veículo vai voar muito alto também, ó É só colocar aqui o veículo Vamos ver, vamos ver Será que ele vai cair no trampolim? Uau, caiu no trampolim Pra onde que ele foi, cara? Eu quero ver onde que ele foi parar Vamos ver Cara, ele foi tão longe Que esse plebite sumiu do mapa Eita Que isso? O cara tá caindo O cara tá caindo Ele foi muito pra longe, cara Onde que ele foi pra parar? Oxi, oxi Ele tá caindo muito alto Cara, esse bug aqui é muito legal Cara, eu quero colocar mais carros Vai, vai, vai Eu tenho que acertar aqui no trampolim E o carro vai ter que voar, cara Vamos ver Será que deu certo? Ih, eu errei Eu errei Não Vamos ver se pelo menos Alguém consegue acertar isso daqui, ó Opa, alguém colocou E errou também Ah, eu desisto disso Não aguento mais, galera